O prazo para a solicitação do auxílio emergencial para o segmento de bares, restaurantes e eventos está chegando ao fim. A repórter Sayuri Sato traz as informações e diz pra gente até quando é possível requerer o benefício. Boa tarde. Oi João Neto, boa tarde. O prazo termina hoje, quinta-feira, seis horas da tarde e não haverá prorrogação. Isso porque a Secretaria de Desenvolvimento Econômico quer começar a pagar o benefício ainda no mês de abril. Mas antes disso, é preciso atestar, verificar a veracidade das informações. O secretário Igor Neri explica que o cadastro deve ser feito pela internet. Acompanhe. A pessoa irá entrar no site www.piauiauxilio, fazer o cadastro anexando alguns documentos. Após essa análise, ela irá saber se tem direito a receber o auxílio ou não. Nós teremos cinco dias para analisar todos os dados cadastrados. Após esses cinco dias, o Estado iniciará o pagamento dos auxílios. E se você ainda tem dúvidas se tem direito ou não ao benefício, preste bem atenção nas informações que nós organizamos. Tem direito às pessoas físicas demitidas nos últimos nove meses, ou seja, demitidos a partir do dia 5 de julho de 2020 até 4 de abril de 2021. E que trabalhavam com carteira assinada em atividades econômicas dos setores de bares, restaurantes e estabelecimentos de eventos. Tem direito também às pessoas jurídicas com CNPJ e cadastro na classificação nacional de atividades econômicas destes setores. Todas as empresas participantes do auxílio são obrigadas a serem optantes do Simples Nacional. Então, se você se encaixa nesses pré-requisitos, tem direito ao auxílio no valor de mil reais, mas é preciso fazer o cadastro no site que é o piauiauxilio.com. O prazo, gente, acaba daqui a pouquinho, às seis horas da tarde, então vai correndo lá fazer o seu cadastro. Sayuri Sato para o Bancada Piauí. Obrigado, Sayuri. Portanto, até às seis da tarde, às dezoito horas, você que se enquadra nesse perfil que a Sayuri trouxe mais uma vez, procure. Procure para receber esse auxílio emergencial aí destinado a essa categoria, a essa classe de profissionais. Obrigado. Obrigado.